Enquanto autor deste livro, eu devo confessar que fico sempre um bocado embaraçado com as apresentações de livros, não tenho assim muito jeito, parte do princípio que estou aqui para vender uma coisa, não é muito o meu género, mas na verdade o livro existe quando vai para o mercado do Objeto e Vegas. Enfim, eu estou a fazer a Volta a Portugal em FNAC, eu nunca tinha feito isso, aconselho a todos, hoje já estivemos no Algarve, foi um grande sucesso, acho que foi a primeira vez que se fez uma sessão do lançamento de um livro às 10h30 da manhã e chegamos a ter duas pessoas, houve alturas em que estavam duas pessoas num ritmo absolutamente frenético, estão loucas com a apresentação e a seguir vamos ainda para Leiria, vamos para Coimbra, vamos estar em Matozinhos e depois vamos estar em Braga. Portanto, isto é uma digressão incrível e eu imaginei-a justamente porque mais do que escrevemos um livro é necessário depois estarmos em contacto com os leitores, é bom conhecer leitores, haver até interatividade com eles, não é essa interatividade que vocês estão a pensar, mas uma interatividade respeitável com os leitores. Eu sei que não é muito, os livros de crónicas não são muito bem amados em Portugal e por isso eu dou normalmente títulos muito bons aos meus livros de forma que as pessoas nem sequer percebam que é um livro de crónicas. Por exemplo, este título, Mente-me só a sua verdade, parece um romance daqueles pesados e na verdade não é nada disso. Portanto é isto que eu tinha a dizer. Não, isto parece que não, é o meu quinto livro, todos eles são de coisas mundanas, que é isso que eu escrevo, há temas que são muito recorrentes, o amor é um deles, visto a considerar-me claramente o Júlio Iglesias da literatura, mas também há outros em que falo invariavelmente de Portugal e no fundo de tudo. Gosto a esse nível, a nível sociológico, de me considerar o Boa Ventura Sousa Santos dos pequeninos. Portanto, mais barato, muito mais barato que o Boa Ventura Sousa Santos, não estou extenso, as pessoas acabam logo. A nível terapêutico, este livro tem tido resultados brilhantes, uma senhora que tinha uma incapacidade motora muito grave, depois de o ler, foi apalhada aos saltos no Parque Nacional, está ótima, com uma saúde de ferro, e este livro tem sido isso. Eu gostava disso, antes de escrever este livro, pensei muito em escrever um livro sobre anjos, e sobre luzes. Ando muito interessado nessa temática, mas ainda não tive tempo. Mas o meu próximo livro vai ser sobre anjos. Acho que é um tema que me interessa, saber o que é que vai acontecer. Há alguma crónica que tu gostes de... Há muitas crónicas que eu gosto. Aquela que tu gostas mais, está aqui. Há imensas. Aquela que me marcou mais. Vou poupar-vos ao embaraço de estar aqui a ler uma crónica minha, até porque depois vocês se sentiam-se obrigados a aplaudi-la no final, isso é a pior coisa que me pode acontecer. Mas posso-vos dizer que a última crónica que eu escrevi foi justamente a semana passada, e que falava de algo que de facto acontece, que parece que é Portugal, mais do que outro país no mundo, é um país onde é preciso morrer muito pouco para que as coisas aconteçam. Há uma lei qualquer que não é aprovada, e mata-se uma pessoa, e a lei no dia a seguir está aprovada. Há outros países em que é necessário morrer muita gente para que as coisas mudem. Às vezes até morrem muitas pessoas e as coisas continuam a não mudar. Veja-se a Síria. Já morreram 100 mil pessoas, e não há forma de mudar. Se tivessem morrido 100 mil pessoas em Portugal, bem, vocês imaginam o que é que já tinha acontecido em Portugal? Já tínhamos construído três ou quatro países, já tínhamos instalado a paz em mais dois continentes, com a certeza. Em Portugal basta sempre uma ou duas pessoas. Eu acho que para algo mudar no mundo, um ferido só não basta. Uma pessoa que teve uma escoriação, isso não vai mudar nada. Ou vários feridos. Nenhum ferido grave consegue isso. Não sei se concordo com isso, mas é verdade. Tem que morrer alguém. Eu não me importo que morra alguém, desde que não seja eu. É mais chato, é quando nos calhar nós, e somos nós que vamos fazer a revolução, mas como mártires. Eu não nasci para mártir, é a única coisa que gostei de dizer. E pronto, são assuntos como estes que valem a pena, não é? As pessoas chegam aqui sempre, isto vale a pena, isto realmente, muda a vida das pessoas.